A Tua Palavra Escondiu Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra Escondiu E as vestes do sangue lavei E das Tuas Águas Bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o vento A Tua obra em me completar Até que o mundo possa ver A Tua Palavra Escondiu E as vestes do sangue lavei E das Tuas Águas Bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei E das Tuas Águas Bebi Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons e talentos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti E das Tuas Águas Bebi Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o vento Vem Tua obra em me completar Até que o mundo possa ver Tua obra em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua obra em meu rosto brilhar Tua obra em meu rosto brilhar